Chega perto de mim não, cupid. Dar a vitória pra ele? Nem fudendo. Eu acho que essa porra aqui merece vitória. Bata ele logo. Vou fazer um rig light. Olha os gritadores no highlight. Se foda eu matar essa porra. Calma, vamos dar flick, vamos dar flick. Não me mata, não me mata. Para de mirar em mim. Ah, filho da puta! Não me mata, não me mata.